O Rino Linux continua a evoluir e se adaptar às demandas de usuários regulares e avançados, e o lançamento mais recente, Rino Linux 2024.2, é uma prova desse comprometimento. O novo lançamento reúne uma série de melhorias, personalização aprimorada, opções de containerização expandidas e atualizações críticas que ultrapassam os limites do que o Rino Linux é conhecido, flexibilidade, desenvolvimento orientado pela comunidade e facilidade de uso. Então, vamos analisar e entender o que torna o Rino Linux 2024.2 um marco tão significativo para a distribuição. Após um breve período de estabilização, o tema Unicorn recebeu uma grande atualização da aparência completa do Rino Linux nesta versão. O antigo tema roxo Yaru, embora ainda amado por alguns usuários, foi substituído por um novo tema. Essa mudança marca uma evolução distinta no ambiente de desktop, dando ao sistema um tom roxo muito mais profundo. O novo tema não só moderniza a aparência, mas também melhora a consistência visual em vários aplicativos. Tudo, desde o instalador do Rino Linux, aplicativos do sistema Rino, ferramentas críticas como o gerenciador de arquivos e o terminal, agora suportarão esse novo visual. Há ênfase no roxo da área de trabalho uma identidade única, que diferencia o Rino de outras distribuições que se inclinam para cores mais tradicionais. Com seu design vibrante e coeso, a equipe garante que todo o ambiente da área de trabalho pareça mais unificado e visualmente atraente. As mudanças do design também não são ruins esteticamente. A integração visual entre aplicativos foi melhorada significativamente, tornando a experiência do usuário mais suave e intuitiva. Para usuários que priorizam a personalização, essas melhorias havrem novas possibilidades para fazer sua área de trabalho se destacar. Além disso, a equipe do Rino fez um chamado para mais colaboradores para ajudar a expandir o tema Unicorn. Membros da comunidade com habilidades de design são encorajados a se juntar ao esforço contribuindo com ícones adicionais para o projeto. Este chamado para contribuição tem tudo a ver com a distribuição. O Rino Linux é um projeto muito impulsionado pelo enlajamento e colaboração da comunidade. Uma das atualizações mais notáveis no Rino Linux 2024.2 é o assistente de configuração reformulado, que agora oferece uma gama mais ampla de opções atraentes tanto para usuários regulares quanto para usuários avançados. A revisão do assistente de configuração reflete a crescente importância da personalização e flexibilidade nas distribuições de Linux, especialmente para usuários que dependem de ferramentas especializadas para desenvolvimento, conteneirização e virtualização. Aqui está uma análise das novas opções disponíveis no assistente de configuração do Rino. O gerenciador de pacotes NITS é uma das principais adições às opções de configuração. Embora o NITS não seja atualmente suportado pelo gerenciador de pacotes Rino PKG RPK integrado do Rino, ele oferece uma abordagem revolucionária ao gerenciamento de pacotes. Isso permite que os usuários mantenham ambientes isolados para diferentes projetos. Esse recurso é especialmente útil para desenvolvedores que trabalham em vários projetos com dependências diferentes. Para aqueles envolvidos no desenvolvimento de software ou administração de sistemas, a conteneirização é uma ferramenta crucial. A nova versão inclui Docker e Podman como opções de conteneirização. O Docker é bem conhecido por sua facilidade de uso e se tornou o padrão da indústria para a contabilização rápida. No entanto, para usuários que buscam uma alternativa mais leve e sem dar emos, o Podman também está disponível. O Podman fornece um substituto para Docker, permitindo que os usuários gerenciem contêneres sem exigir uma daemonização em execução, o que pode levar a melhor segurança e menos sobrecarga. Gerenciar permissões para aplicativos pode frequentemente ser um incômodo, especialmente com o uso crescente de pacotes Flapad. Em resposta a isso, o Reno Linux 2024.2 inclui o FlatCell, um aplicativo simples e eficaz que permite aos usuários gerenciar permissões para seus aplicativos instalados no Flapad. O FlatCell fornece uma interface intuitiva para ajustar as permissões do aplicativo sem a necessidade de ajustes na linha de comando. Um recurso particularmente interessante para usuários avançados é a inclusão do DistroBox. O DistroBox é um utilitário que aproveita o doqueiro ou o Podman para implantar um contêner para outras distribuições sobre o Reno. Isso abre oportunidades incríveis para testar, desenvolver e usar ferramentas, que podem não estar disponíveis nativamente no Reno Linux. Aptainer é outra ferramenta poderosa incluída no assistente de configuração. Aptainer, um fork do projeto Singularity, é projetado para desenvolver contêneres de aplicativos menores e independentes, tornando-o ideal para aplicativos científicos e ambientes de computação seguros. Para usuários que precisam de virtualização completa do sistema, o VirtualBox e o QEMU estão incluídos. O VirtualBox é um gerenciador de máquinas virtuais amplamente usado que fornece uma interface amigável para gerenciar ambientes virtuais. Enquanto isso, o QEMU oferece opções de emulação de baixo nível mais avançadas, tornando-o uma ferramenta valiosa para desenvolvedores trabalhando em emulação de hardware ou testes de plataforma cruzada. Finalmente, o Reno Linux agora integra o Redshift, um utilitário que ajusta a temperatura da cor da nossa tela de acordo com a hora do dia e o ambiente. Isso pode ajudar a reduzir o cansaço visual, especialmente ao trabalhar em ambientes com pouca luz, mudando a temperatura da cor para tons mais quentes à noite e tons de cor durante o dia. O PathStyle, o principal sistema de gerenciamento de pacotes do Reno Linux, continua sendo um componente crítico da distribuição. No período entre o Reno Linux 2024.1 e 2024.22, as principais versões do PathStyle foram lançadas, trazendo melhorias significativas e novos recursos. A série 5.3 apresenta uma nova divisão de base PKG crucial. Esse recurso, inspirado na ferramenta Mac PKG do ART Linux, permite que os usuários creem vários pacotes a partir de um único script de pacote. A divisão baseada em PKG aumenta a flexibilidade e reduz a redundância de manter scripts de pacotes separados para pacotes intimamente relacionados, torna o desenvolvimento e a manutenção de pacotes mais eficientes. A série 5.4 trouxe dois novos comandos que melhoram a usabilidade do PathStyle. Este comando permite que os usuários pesquisem pacotes, incluindo sua descrição na saída. É especialmente útil para descobrir novos softwares quando os usuários podem não se lembrar do nome exato do pacote, mas sabem o que o pacote faz. Este comando recupera dados de informações CRC para qualquer base PKG ou nono e PKG correspondente, dando aos usuários informações detalhadas sobre os pacotes antes da instalação. Além disso, a lista de sugestão foi adicionada como uma alternativa a Optepens, oferecendo mais clareza quando pacotes opcionais adicionais estão disponíveis. O Reno Linux 2024.2 também é fornecido com atualizações do Kernel para garantir melhor suporte e desempenho de hardware. As novas versões do Kernel são 6.10.7 fornecidas por padrão em imagens genéricas. 6.9 OKPine fornecidas por padrão para dispositivos PINE64. 6.8 RASP fornecidas por padrão para dispositivos RASP RP. Além disso, um problema antigo em que o bootloader do GraveZeeb Ubuntu em vez do Reno foi finalmente resolvido, reforçando ainda mais a identidade única da distribuição. Um foco importante no Reno Linux 2024.2 é capacitar a comunidade a contribuir mais facilmente. Em linha com isso, a equipe de desenvolvimento lançou uma nova construção de wiki orientada para a comunidade no Nexta. A mudança para a nova plataforma wiki unifica a documentação do Reno Linux com a do Pakistal, criando um recurso único e abrangente para os usuários. O novo wiki oferece uma interface simplificada para contribuições. Qualquer usuário pode editar uma página seguindo um guia de marketing simples, tornando mais fácil para os membros da comunidade aprimorarem a documentação sem a necessidade de conhecimento técnico avançado. Este wiki faz parte da estratégia da equipe para aumentar a transparência e o envolvimento do usuário no desenvolvimento do projeto. A equipe também está trabalhando na importação do novo blog para o Next.js e continuando a reescrita do site principal. A ênfase do Reno no desenvolvimento orientado pela comunidade é clara nessas iniciativas, e os usuários podem esperar ainda mais oportunidades de contribuir conforme o projeto cresce. O Reno Linux 2024.2 é mais do que apenas uma atualização incremental. É um reflexo do comprometimento da distribuição com a inovação, personalização e envolvimento da comunidade. Do novo tema Unicorn ao assistente de configuração repleto de ferramentas avançadas, esta versão atende a um amplo espectro de usuários, de entusiastas casuais do Linux a desenvolvedores experientes. Com esforços contínuos para expandir a equipe de desenvolvimento e planejar lançamentos futuros, o Reno Linux está pronto para continuar evoluindo como uma distribuição moderna, versátil e focada no usuário final. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho